Na piscina natural do Pontal de Maracaípe, aqui é assim, água cristalina. E aí doutor, dá um legal aí. Lá atrás tá a família dele, ó. Ah, tudo palmeirense. Ó lá atrás como que é. E aí doutora. E aí doutora. Líder, bora lá pra Deus. 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 A CIDADE NOVA Melhora 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 Melhora